Já há alguns anos na formação da Roma, tenta fugir Zaniola à direita, o cruzamento vai à procura de alguém, aparece do outro lado ainda Pellegrini, tem João Mário pela frente, atenção ao remate de Pellegrini, a bola sai ao lado da baliza do Futebol Clube do Porto, ganha a ponta pé de baliza, Diogo Costa. Com a certa exposição a chamar a PP para subir mais na fase de construção da equipa da Roma, nomeadamente quando a bola oscila para o lado direito da Roma, o lado esquerdo do ataque do Futebol Clube do Porto, a pedir que PP faça uma pressão mais efetiva. Pontaria desafinada para Lorenzo Pellegrini, depois de um cruzamento de 77 da Roma Uniquetária, a perder falta. Cotovelo direito na cara de Otávio, atenção ao Futebol Clube do Porto, com uma ameaça séria de PP, é o primeiro sinal de perigo dado pela equipa do Futebol Clube do Porto, ganhou a frente do lance o brasileiro e por pouco não conseguiu fazer o primeiro golo do jogo. Grande corte de Smalling, evitar que a bola fosse na direção da baliza do Rui Patrício. Há está a repetição com a formação romana, trocou o Alvará, pedindo pela Roma, avança Sérgio Oliveira, Patrício não segura, afasta a equipa da Roma, ainda vai chegar no membro, provavelmente para ganhar um pontapé de canto é o primeiro grande sinal de perigo do jogo e pela equipa do Futebol Clube do Porto. Grande bola de Sérgio Oliveira, forte e colocado, obrigou a Rui Patrício a uma boa intervenção, não conseguiu agarrar a bola e por isso é natural que a Roma vai querer recuperar e sair em transação. Tony Martínez vai poder ficar frente a frente com o Rui Patrício, atira, Tony Martínez defende o Rui Patrício. Tinha Pipe do lado contrário também, mas olhos na baliza naturalmente com avançado, obrigar a dois tempos a intervenção de Rui Patrício, excelente também a jogada no meio campo com João Mário a tabular. Depois foi ali uma troca de olhares entre os dois. Atenção ao Futebol Clube do Porto, rapidíssimo Mancini a resolver o problema, voltou a ameaçar a formação azul e branca em cima dos 19 minutos desta primeira parte. Tony emédita Rui Patrício e depois PP a combinarem, mas Mancini a ser mais rápido, a cortar o lance agora existia também. O Rui Patrício recupera Diávarra, dá gol, bem emédita Rui, PP, atenção ao Futebol Clube do Porto, embala PP, olhos na baliza, liga com Otávio, força a mais. A ideia era boa, mas muita força no passo, Otávio não conseguiu chegar. É, houve ali também uma movimentação de Tony e Martínez e de Otávio, acabam por ir mais ou menos direito, João Mário vai encarar com Calafiori, ainda João Mário, Taremi, Rui Patrício e Vita, o primeiro gol da partida, numa grande defesa, esteve perto de marcar Medi Taremi. É grande passo e grande trabalho de João Mário para remate de Medi Taremi, mas que grande defesa de Rui Patrício. Foi lá em baixo com o braço esquerdo, tirar o pão da boca Medi Taremi, e que quase que já poderia festejar o gol, porque foi uma enorme defesa mesmo na hora H. Coletivamente, domingos, talvez o melhor momento da equipa do Porto. Não, sim, é verdade, não haja dúvida, na subida de João Mário, e João Mário nem necessitou de olhar para ver quem estava na área, jogou para trás e Taremi ofereceu-lhe bem, e não haja dúvida que é uma grande defesa do Patrício. Agora a melhor defesa. Taremi, Otávio, cruzamento tirado, é Mancini quem chega mais alto, depois com falta ou de Tony Martínez ou de Sérgio Oliveira, sobre o holandês Karsdorp, que continua caído no jogo. É, ficou a olhar para Karsdorp, Sérgio Oliveira, porque não percebeu aquilo que aconteceu, com a defesa da Roma, entretanto, o duelo aéreo tinha sido vencido por Mancini, e por isso também aqui esta troca de palavra, conversa ali entre Mancini, Movemba, Dzeko, jogadores importantes neste tipo de bolas paradas. Desvio, Rui Patrício, e não faz! A equipa do Futebol Clube do Porto voltou a ameaçar a sério, é um desvio com toda a intenção ao primeiro posto, e mais uma grande defesa do Rui Patrício, a negar o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. É a segunda grande defesa, desculpa Domingos, a segunda grande defesa do Rui Patrício, o Pepe ainda foi na recarga, mas estavam ali dois jogadores, pareceu-me ser Mancini e Pellegrini, e a evitarem também a recarga do Pepe. Grande, João Mário, bem sobre Calafiore, atenção a João Mário, Otávio, Rui Patrício mais uma vez, Sérgio Oliveira, bem, não quer entrar definitivamente, mais um lance altamente ameaçador da equipa do Futebol Clube do Porto, grande lance de João Mário e de Otávio, depois embrulham-se os jogadores, sorrisos, mas tudo acaba em sorrisos. É grande lance mesmo de João Mário, há ali um momento que coloca completamente fora de jogo, a defesa da Roma com um toque de classe, ali já junto à linha, colocaram mesmo fora do jogo, depois deixa para Otávio, que também serve bem ali a zona do coração da área, onde o Pepe tentou ganhar a Rui Patrício, há vantagem para o Rui Patrício, depois bola dividida entre Sérgio e Oliveira, e pareceu-me ser João Mário. Deu meia volta a Sérgio. Aliás, Otávio, perdão. Agora sim, João Mário. Agora sim, é João Mário. Evita bem, João Mário, o remato sai com o pé esquerdo, e ao lado, o Vivalido da Rui Patrício. O remato, depois de conseguir receber a bola, trocou a posição com Otávio, ou pelo menos conseguiu fazer a subida do terreno do jogo, Otávio ficou com a bola mais atrás, serviu o companheiro da equipa. Sérgio Oliveira, atenção ao Porto, ficou curto o passo de Sérgio Oliveira, com felicidade, vai ganhar um canto a equipa do Futebol Clube do Porto, que pena não ter levado outra direção e outra força, este passo de Sérgio Oliveira, qualquer forma, desenho bonito do ataque do Futebol Clube do Porto, domingo. Não haja dúvida, triângulo a funcionar no corredor, e depois, muito bem, a zona que nos chegaram à entrada da área, aqui, o único erro que existe, e se calhar por falar, é a questão do Sérgio Oliveira, que não olhou, praticamente, jogou para trás, porque se joga na frente. Defesa e dois jogadores de características iminentemente ofensivas. Atenção a Dzeko, sai ao lado, o remate do Bosnio, no primeiro, o único sinal de perigo dado pela equipa romana até ao momento. É grande oportunidade para a equipa da Roma, com a Dzeko, ele que normalmente, neste tipo de circunstâncias, não falha, mas estava ali com a Diogo Costa à frente, e acaba por rematar ao lado, ao lado direito da baliza do Futebol Clube do Porto. Através de uma segunda bola ganha, que a Roma cria perigo, e Dzeko é perigosíssimo. Pelegrino, tem espaço, Diabarra vai apostar, e Diogo Costa, defesa atenta, é verdade que a bola vai mais ou menos ao meio da baliza, a atenção de Diogo Costa, neste espaço que foi dado, e aproveitado por Diabarra, para tentar o gol. Remate de meia distância, com a força, ali perto de Diogo Costa, que não hesitou, e colocou a bola fora das quatro linhas, para contra a primeira parte. E esta alteração do Remarinho acabou. Atenção ao golo da Formação Romana, aparece no lance de bola parada, para a equipa portista na pequena área, e depois aproveitou, para marcar o primeiro golo do jogo, a Formação Romana, creio que é o central Mancini, que desvia a bola, para o fundo da baliza de Diogo Costa, perante alguma passividade, da defesa do Futebol Clube do Porto. Ali na zona central, e é mesmo, o Mancini confirmado, o central do... Pois, ninguém faz futurologia, ninguém lê cartas de tarot, sem qualquer sentido depreciativo, bem entendido, mas a verdade é que esta tensão, aqui e ali, podia fazer com que isto acontecesse. Foi-se alimentando, para que isto tivesse a acontecer, evidente que há os jogadores, ali que estão, uns mais cobrados que outros, e esta situação de Mictarian, não sei, acho que é o Pepe, também que vem a dois jogadores, que vem a dois jogadores, que vem a bola. É o Pepe e o Bruno Costa, que vão os dois à bola, e os dois acabam por se enrolar, um no outro, ou seja, nos jogadores do Futebol Clube do Porto, e depois acabam por carregar, em falta Mictarian, ficou no Galvazo, o Pepe, e depois Mictarian parece reagir, ao jogador do Futebol Clube do Porto, já no Galvazo. Estamos lá a respirar fundo, deixar passar alguns segundos, a entrada é dura, é um facto, e as reações depois, são quase sempre inconscientes, e depois, um grupo contra o outro, nada disto é importante, na preparação das duas equipas, vamos deixar passar uns minutos, e seguramente que a paz vai regressar, a este Roma Futebol Clube do Porto, atenção ao Quentos, bola de chegada à baliza, Smalling a ganhar sobre o Diogo Costa, bola jogável, não havia, ninguém na baliza do Futebol Clube do Porto, sai ao lado o remate, pese embora, pareceu-me que o Diogo Costa, entretanto, ter recuperado a posição, junto dos postos, mas um remate perigoso. Na altura do remate final, já estava a regressar à baliza, mas ainda assim, a avança. Este é disponível para Vitinha, combina curto, ainda a Vitinha, golo! Porto! Vitor Ferreira, aos 89 minutos, a empatar o jogo, para a equipa do Futebol Clube do Porto, com dois dos mais jovens intérpretes, a estarem com uma grande influência, na jogada do golo do empate, Tiago Arques. Grande jogada por parte do...